Um grave acidente ocorreu na RO383 entre os municípios de Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste, envolvendo um idoso de 96 anos de idade. A vítima transitava de bicicleta pela rodovia, quando foi atingida por um veículo modelo Fiat Toro, resultando em ferimentos graves. O caso aconteceu na noite do último sábado, dia 7. Segundo o relato do motorista, ele não conseguiu visualizar o ciclista a tempo devido ao farol alto de um veículo que seguia em sentido oposto, ofuscando a sua visão. O impacto foi violento, deixando o idoso com uma fratura exposta na perna e com um afundamento de crânio. A vítima foi socorrida em estado crítico e levada inicialmente para a unidade de pronto atendimento de Rolim de Moura. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para uma unidade hospitalar em Cacoal, onde segue recebendo cuidados médicos intensivos. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local do acidente. O motorista do Fiat Toro permaneceu no local até a chegada das autoridades, colaborando com as investigações. O caso segue sendo apurado para entender as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.